Salve, rapa! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu tô fazendo um vídeo daqueles que eu fazia antigamente, né? Mais vlog, mais aproximado, assim. Eu e vocês, olho no olho, certo? Espero que vocês estejam bem, tenham tocando a vida de vocês aí de forma harmoniosa, né? Perante tudo, caos, ônibus, lugares lotados, pandemia e tudo isso. Mas espero que vocês consigam aí achar um pouco de harmonia, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de um vídeo que eu assisti. É difícil eu falar referente a vídeo, né? Sempre eu falo um pouquinho dos livros e tal, mas eu assisti um vídeo muito importante. Se você não assistiu, já vou deixar a dica pra você ver que são 10 razões para você deletar suas redes sociais do meteoro.doc, né? Eu sou muito fã do Meteoro. Se você não conhece o canal Meteoro, vá lá, se inscreve no Meteoro Brasil. É muito legal esse canal. E esse vídeo, ele tem mais de meio milhão de visualizações. Não foi por isso que eu assisti, porque eu não vou pelas visualizações, eu vou realmente pelo assunto. E esse assunto me chamou a atenção, ontem, quando eu fui assistir esse vídeo. Assisti tardiamente, né? Já é um vídeo que já foi lançado há algum tempo, né? A 17 de novembro de 2018. Nossa, tem tempo pra caramba. Por isso que tem bastante gente assim, porque o vídeo foi passando, acho que de indicação pra indicação. Esse vídeo fala de quê? Ele fala do Jaron Lanier, que é um escritor, né? Na verdade, ele é um cara que mexe com tecnologia, que fez um livro. Ele tá envolvido nessa criação do começo da tecnologia. O vídeo do Meteoro explica isso muito bem, né? Mas esse cara escreveu um livro agora, chamado 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. E daí em diante, né? Que é realmente o nome do vídeo, do Meteoro é o mesmo. Daí em diante, quando entra esse vídeo, você fica totalmente perplexo. Eu fiquei totalmente perplexo. Eu já li vários livros sobre tecnologia, né? E vários livros sobre dominação de massa, inclusive sobre propaganda e marketing, que mexe muito com esse assunto. Quando eu me pretendia escrever um livro, um ensaio, que tá inacabado. Eu tenho esse ensaio aí há muitos anos. Vira e mexe, eu ponho mais alguma coisa lá. E ele já tem título e tudo, mas eu não lancei ainda. Eu sempre tinha vontade de lançar um livro de ensaio, com os pensamentos, as coisas que a gente fala nas palestras, né? Mas mais aprofundados, como temas com educação, temas sobre literatura, sobre aprendizado e manipulação da mídia, né? Agora, quando você entra nesse assunto aqui que eu assisti, você vê até o tanto que você errou também, né? Você vê até onde você foi induzido ao erro. O principal ponto desse vídeo, pra mim, pelo menos, é a questão de você ser mudado o seu jeito de viver. O seu jeito de viver foi mudado. Você foi aí levado a mudar o seu jeito de viver, de encarar as amizades, de encarar as coisas, de encarar o contato pessoal, o contato até por rede. E tudo isso é muito provado nesse vídeo. Imagina no livro, né? Eu não vou comprar esse livro agora, porque eu tenho muito livro pra ler na frente. E eu prometi que eu não ia comprar os livros, a não ser que eu terminasse um pouco da fila que eu tenho. Então, é um compromisso comigo mesmo. Mas é um livro que vai estar aqui anotado, sim, pra poder eu adquirir, assim, que eu abaixar essa pilha um pouco. Que é o quê? Porque o principal assunto, o autor, até, Aldirone, ele fala que a maior questão da rede social é que ela não é cobrada. Então, a propaganda, ela entra pesada e você acaba... A propaganda diz e ela determina, né? E ela dita o que você vai fazer, né? Ela dita esse contato de uma pessoa entre outras, manipulado por uma outra pessoa. E, no caso aí, é o cara que tem interesse em vender, tem interesse em te empurrar produtos e te empurrar o meio de vida, principalmente. Isso que é muito louco no vídeo. Agora, uma questão que me pegou muito também foi, assim, de como misturou, mano. Como não tem mais limite entre vida social e o que você trabalha e como as pessoas colocam isso relacionado, né? Então, pra você ter ideia, tá me incomodando muito no WhatsApp, as pessoas mandando o tempo todo a propaganda delas, né? Então, isso é uma coisa que irrita muita gente, sabe? Eu vou pedir licença pra vocês, só um minutinho pra me virar essa iluminação aqui. Ai, meu Deus, eu não mexo, eu não sei mexer nada, rapa. Não repara que esse canal aqui é de doido. Aí, pronto. Rapaz, a iluminação tá pegando bem no meu olho, desculpa aí. Você já sabe, já, que esse canal... A gente edita bonitinho tudo quando o Davi tá aqui, né? O xalom. Hoje ele saiu mais cedo. Eu tava trabalhando no roteiro e aí ele teve que sair mais cedo, mas eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo e falar com vocês. Então, por isso que eu tô gravando, eu vou pôr no ar, né? Então, desculpa aí mais uma vez. Mas, vamos lá. Na questão de autopromoção, da autopropaganda e de como é irritante a pessoa tá mandando pra você o tempo todo, né? As coisas no seu WhatsApp. O WhatsApp que você tá com ela ali. Eu até entendo, eu também já errei nisso de mandar uma indicação de vídeo, uma indicação de quadrinhos, mas eu não faço isso massivamente. Mas as pessoas fazem até sem querer, sem entender que isso é uma coisa que é culpa dessa tecnologia, né? Esse vídeo, 10 razões para deletar suas redes sociais, assim como o livro, ele explica muito bem isso. Ele explica o momento que fizeram as pessoas perderem essa sensibilidade, né? De que você tá com o canal ali, com o WhatsApp com a pessoa, é um contato pessoal que você tem com ela. Você não é seu público, às vezes. O cara é seu amigo, mas ele não é seu fã. Você é amigo do cara, mas você não é fã dele ou fã dela, entendeu? Quantos amigos eu tenho no grupo que eu não sou fã, não gosto do estilo musical, não gosto do estilo que escreve, muitas vezes. Eles admiro como pessoa, mas não gosto do que produz, né? Só que a produção vem massa, até nesses meios. E você começa a usar as coisas pessoais para poder angariar o público, tá? É errado? Não, quem sou eu para dizer o que é certo e errado? Mas ficou bem provado que eles sabiam o que estavam fazendo na criação dessas redes sociais. Outro fator impressionante nesse vídeo, e também no livro, quando ele fala da dopamina, né? Acho que é a dopamina. Quando eles criaram as redes sociais, eles sabiam exatamente que aquele like, aquela curtida, aquele acesso às suas coisas ia aumentar a sua dopamina, ia te dar ansiedade, ia te fazer ficar feliz, no caso, né? Então você ia ficar feliz com aquele like, então visualizar o like, deixar isso bem gritante, deixar as pessoas curtirem ou não, comentarem ou não, sabe? Tudo isso gera ansiedade, gera essa dopamina, gera a coisa da felicidade ou da tristeza. E isso eles sabiam quando criaram as redes sociais. Então eu vou pedir aqui para vocês, deixar nos seus comentários, por favor, o que vocês acham desse assunto, esse contágio que vem por rede social. Eu disse em outro vídeo aí, que eu fiquei alguns dias sem gravar, o YouTube já baixou o canal, já começou, né? É incrível como você tem que estar um robô, você tem que estar operante o tempo todo alimentando a rede. Então eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham sobre isso, tá bom? Bom, fora isso, eu vou deixar o link embaixo aí, da compra do novo quadrinho nosso, Paul Está Morto, pela Comic Zone, a gente acabou de fazer, entrar na pré-venda desse quadrinho. Paul Está Morto, que é a história do Paul McCartney, certo? Lá dos Beatles lá, que o quadrinho fala se ele realmente morreu e puseram o cara no lugar. É uma história brilhante, assim, é um quadrinho muito interessante, e mexe com essa teoria da conspiração aí, que todo mundo fala. Então eu vou deixar o link aí embaixo, se você quiser entrar nessa pré-venda. O quadrinho sai por menos de R$42,00. Quadrinho colorido, com 120 páginas, um desenho impressionante, e um lançamento da hora que a gente está fazendo aí, então a gente está bem feliz. Tá bom? Então leiam nessa pandemia aí, se informem, e me diz aí nos comentários o que você acha, depois que você assistiu o vídeo do Meteor, ou se você já assistiu, e se você já leu o livro do Gerald Lennard também. Tá bom? Tamo junto, Rapa. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.